Fala galera Youtube Legend KsCruz Trazer um vídeo pra vocês Bem galera, eu estou te trazendo Um vídeo de The Sims 2 Complex Edition Sim, ficou de graça Lá na Origin Origin Tá bom E como tudo que é bom é de graça Eu espero que seja assim, né? Tá de graça e eu resolvi trazer. Senão ele tá travando muito. Tipo, agora travou. Só um pouquinho. Não, não travou. Tanto de fazer uma coisinha aqui. Estranhópolis. Bela vista. Vamos lá. Estranhópolis. Beleza. Vamos lá começar aqui na nossa cidade. Uma nova vida. Eu não vou usar código de dinheiro, tá bom? Porque eu nem lembro qual é o código de dinheiro. Essa música é tão tocante. Eu deveria estar estudando para uma prova sobre a Poço Vocativo, mas não. Estou aqui. Estou aqui. Estranhópolis. Estranhópolis. aqui cara, mas eu também gostava de fazer mas deve fazer uma casa bem zoeira tipo, fazer código de dinheiro infinito Yes, bitch eu vou dar um corte, quando tiver já volto pronto, vamos lá aham cool, uma cidade bem legal até parece uma capital deixa eu ver, Rosnaldo vamos é uma família vou criar a minha família ara fazer muito sexo metade desse jogo é só loading né, então só um pouquinho foi nome da família screw screws vai ser um homem pai de família, qual vai ser o nome dele ah vai ser o pai de família não, ele vai ser bem dotado primeiro nome dele vai ser screw esse vai ser screw, eu ele sonha em ser um grande youtuber próximo eu acho esse o rosto mais da hora de todos castanha, meu cabelo é castanha não 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 eu quero ver o cabelo quero ver o cabelo cabela cabela ah o ninja Ah, beleza Deixa eu ver aqui a testa Assim tá bom Deixa eu ver os olhos Assim Nariz Assim tá bom Ah, então não vai aparecer mesmo? Então Queixo Deixa eu ver aqui Escolher maquilagem Não, não Pronto, assim tá foda Óculos escuros Não Não Não, tem que ser cara de homem Seu roupa de ninja O que? Não é possível tomar roupa de ninja Seu ninja e não ter roupa de ninja Cadê minha roupa de ninja? Cadê minha roupa de ninja? Minha roupa de ninja Ah, xixi Ah, xixi Ah, xixi Não, ele precisa ser profissional Caramba Pra correr Ele vai ser Hum, baixo Ah, xixi Ah, xixi Ah, xixi Está em forma física Ok, eu vou colocar ele com joias Não é legal Obesidade Ele é Vamos Beleza Ah, vou deixar ele aquário Beleza, pronto Não, vai o dinheiro Não Aqui Pronto Esse aqui agora vai ser A mulher Hum O nome dela vai ser Christ Eu prefiro ela um pouco mais branca Sem ofensas Eu gosto dela Eu gosto de ruivas Não Aqui, sim Pronto Tá ficando bom assim, eu acho Beleza Vamos lá Eu vou deixar ela um pouco mais Escurinha Assim Assim, tá bom Assim Não Assim Maquiagem Não Eu não gosto da maquiagem Não Sim, tá bom Deixa eu ver Minha mulher não é puta não Gostei dessa Deixa eu ver Ela tem que ir Com vestido preto Linda Fecha os olhos Rapazes Muda rápido Vai com ela Quem? Quem? Pronto Eu vou deixar aqui Chrissy Screws É legal Vamos lá apimentar um pouco A relação Não é legal Pronto E aí ele vai ter um cachorro Que cara O nome dele vai ser Bob Não, vai ser um cachorro Caralho Que medo desse olho Pronto Assim Ah, deixa assim regular Cabeça Não tá bom assim Ah, vai ter aqui uma colher aqui Gênio Operativo Independente Agressivo Porquinho Ah, pronto Ele vai ser Pronto Deixa eu voltar ali no início Que o nome dele é Bob Bob Screws Beleza Então a família Screws Tá indo Então vou usar um corte só um pouquinho Beleza, eu tenho 25 mil de dinheiro Eu acho que eu posso comprar essa casa aqui Sim Família Screws Vai morar ali Voltei aqui Vamos lá fazer a família Screws Vamos lá fazer a família Screws Ah, beleza Ah, beleza Fletar, fletar Espera aí Pode ir Tá, mas é a tua mulher fera Fletar Fletar Oh, ha, 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 ha Que sprogging flerga Que sou? Que aqua Tring volta Hum, eu tenho que fazer eles se casarem Tring volta Hum 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 Charashinimon Hum Hum Parece que não tem um bom Hum 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 Beleza, vamos aqui começar a fazer a casa, cozinha, cozinha, eletrodomésticos, vou começar a colocar aqui. Ah, vou colocar uma mezinha, não, peraí. Ahn, brilete, não combina nada com a, ali é a, com essa, a cor, já esse aqui parece um pouco. Deixa eu ver, testigos, beleza, deixa eu colocar uma mezinha, não, não é uma mezinha, é uma continuação disso daqui também. E, comprar um micro-ondas. Pronto, ahn, beleza, então, eu vou querer fazer, vou querer, scroll, comer um lanche. Ahn, a carro com queijo, chave aqui, ahn, sala de jantar. Deixa eu pegar uma cadeira agora. Ahn, aqui uma cadeira, uma cadeira. Ahn, 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 diversos. Agora vou fazer um coxinho. Bob? Seé. Aqui mesmo. No... ... Vai ser aqui dentro Vou trazer aqui Pra dentro Beleza Ah sim Bonito Deixa eu ver agora a parte de cima da casa Deixa eu ver aqui Quarto Comprar uma cama casal Aqui ó E só Por enquanto é só Vamos agora ver aqui Bob's Crews Deixa eu ver aqui Tem alguém aqui em casa que eu não saiba Ah Tinha Criste Tá bom Eu relaxar Pode relaxar Criste Temores Quais são os temores da Criste Hum Eu vou querer Screw Seja inteligente Ah Conversar Peraí Deixa eu ver quem tá aqui Ah Saudações Beleza Faz mal não Ô Scroo Vai Vai lá com tua mulher Eu acho Ah Conversar Compartilhar interesses Deixa pra depois E tu Cachorro Sai daí Vai Deitar Um pouquinho Hum Beleza Você não vai fazer isso lá fora Não Não O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei, faça-se, não é? Está ali! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos dar uma sugestão! Fletar... Não atrapalha vocês, seus coisões! Seus coisões! Ahn... Cumprimentar... Na verdade, vou fechar isso aqui... Cumprimentar todos! Sai da minha propriedade! Deixa eu ver o que tu precisa! Tá com fome! Enche a tigela! Enche a tigela! Ô coisa! Pode vir aqui! E... Cabalete! Quer moda? Sai! Para de brincar com o gaveto! On já está! Oh Flappy, Blin... É! Vamos lá! Vamos lá! Uh... Depois tu lê, cara! Ahn... Deixa eu ver... Tem muita gente aqui, cara! Deixa eu mudar pra Christy Fletar, seduzir Bajular Oco lavavô Fiz merda, puramente Hã... Fletar, eu quero... Seduzir Deixa eu ver, tá com fome Não, tá mais com fome Falo 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 Vá lá cara, pá, eu não quero que minha casa pegue fogo! Todos os trouxas vêm olhar... Os trouxas vêm olhar... Já vai! O que você quer fazer? Tá me lembrado. Que você quer fazer? Vamos comer. Não! Você é essa Jenmy Silva. Tu é da Christie. Deixa eu ver, Scru. Como tu tá? Você tá com energia. Precisa dormir. Precisais com fome. Não... Comer um lanche. chifrita, suco, biscoito tu tá com fome né você precisa da barra Scroo, como tu vai cara seu vento, precisa de higiene vai tomar um banho Scroo faça você mesmo eu tô com fome eu tô com fome peraí tu não vai beijar tua mulher não né não né vai toma banho cara criste criste vem comi criste criste vem comi ai vai toma banho cara ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh vai comer uns fritas que é eu estou esquecido quero, quero, módigo hmmm esse é esse Já vai tarde, moleques. Deixa eu ver, a higiene tá aumentando. Deixa eu ver como vai o Bob. Ah, o Bob tá da hora. Ah, Bob vem dormir. Tu, Bob. Não quer vir dormir? Pena. Frita. Chris Screw, você vai abraçar romântico. E você, a própria Chris, toar um banho. Ah, beleza. O higiene e o ambiente tá aumentando. Ô, Screw, vai dar uma voltinha aqui fora. Vem aqui, tapar o buraco. Não, não, não. Procurar tesouro. Organs Gaia. E tu, cachorro? Vem cá. Ahn... Vai querer beijar quem? Ah, me beijar. Então, se tá na hora, Screw. Tá na hora de sair da friendzone. Depois de procurar um buraco, claro. Tu, Chris, como tu estás? Estás feliz? Puta, sem diversão, né? Vou resolver isso. Hobbies. Beleza, 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 beleza. Eletrônicos, videogames. Deixa eu ver. Colocar aqui nas salas. Beleza. Christy, depois vem jogar, tá? Tem gente que tá querendo achar o tesouro? Christy, o que que tá fazendo? Ah, que c***ão. Deixa eu mudar pra Christy Screw. Deixa eu ver. Coletar e gestão. Já deu, né? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Que jizvavô, vanif, bafota. E do arero, hein? Beleza, eles já tão quase se amando. Ahn, e já... Christy, já sabe. Ahn, e já sabe. Oi, Screw! Ah, já ia dizer. Ahn, oh, 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 oh. Christy, você tem que ser... Hum, tem que jogar as mãos. Crow. Beijão. Tumpitode. Vai, cara, dá um beijo. Ahn, não, vai mais a Christy na cabeça do ombro. Cabeça no ombro. Vamos fazer a primeira noite. Hum, deixa eu ver... Social com quem? Tá na fugir. Ô, fera, não vai pra tua casa, não. Ahn... Cabeça no ombro. Também... Cabeça no ombro. Cabeça no ombro. É a Christy, como ela é uma mulher de atitude, dá um beijo. E o Bob Screw vai vir aqui e deitar. Ahn... Ahn... Putasa... Hum... Putasa... Tava-se no... Xuxa! Tiena logo, Zumbai! Corre-chava! Miklo! Vindas! Hã... Estulikin... Pro... Pro... R600... Tava-se muiu! Varej fã. No! Jeste-se muiu? Tava-se muiu? Tava-se muiu? Tava-se muiu! O! Imão-se... No! Luma, na tua... Vamo lá vocês dois, é hora de dormir aí, seus safadinhos Eu preciso que na nossa primeira noite Vamo lá vocês Ah cara, tem que rolar alguma coisa Christy Não, tu não vai dormir Screw Não Pare de dormir homem Acordar Christy Relaxar Screw, relaxar também Bob Desculpa Acariciar Vira aqui Screw Você pode vir aqui também Agora, Screw Vem aqui Dormir com a roupa de baixo E ela também dormir com a roupa de baixo E bom galera Mais um dia vai ficar aqui no The Sims Espero que vocês tenham gostado O vídeo ficou bem grande até Construindo as cidades Coisa assim Mas é isso galera Até o final da série O Screw e a Christy Vão se relacionar sexualmente E ter filhotes E comprar uma casa melhor Porque agora eu vou começar a ativar cheat Então é isso galera, um grande abraço Valeu, falou Fui até o próximo vídeo Tchau